Então, apesar de nosso conteúdo hoje ser TV digital, a gente começa falando sobre o princípio de operação da TV analógica. A nossa história volta no tempo até 1897. Eu pensei que isso aqui é a época em que estavam se descobrindo fenômenos eletromagnéticos ainda, não existia uma teoria eletromagnética unificada, e um Sir Joseph John Thompson foi lá e fez um experimento para mostrar que os elétrons, um feixe de elétrons, que é basicamente um monte de elétrons se deslocando de um lugar a outro pelo vácuo, ele sofria tanto deflexão se se aplicasse em campo elétrico, que basicamente o que eu estou falando é, aqui ele tem um capacitor, duas placas, e entre as placas se forma um campo elétrico. Então, um feixe de elétrons passando dentro ele podia ser defletido, de acordo com a tensão que aplicassem entre aquelas placas, e também, misteriosamente, naquele tempo, ele também era defletido se aplicasse um campo magnético, naquela mesma região ali. Então, aplicando um campo magnético também, tipo aqui, polos norte e sul, passando por aquela região, se conseguia defletir também, em outra direção, aqueles elétrons passando ali. E isso deu origem a esse dispositivo chamado tubo de raios católicos, que basicamente tem um terminal com uma tensão, geralmente uma alta tensão, uma ponta e uma grade aqui, com outra polaridade, ou então aqui no meio, uma pequena grade, que é um anodo, uma tensão com a polaridade oposta, e aí, elétrons se desprendem naturalmente, devido a esse grande campo elétrico do catodo, e são propriedados na direção ao anodo. Parte deles bate no anodo, de fato, parte simplesmente passa por um orifício no meio, e segue o seu caminho retilíneo em direção a essa grade aqui, que também, geralmente, está aterrada, ou a tensão do anodo aqui, na ponta. Essa grade, a gente não veria esses elétrons, se não fosse pelo fato de ter uma cobertura de fósforo aqui na ponta, e ao bater nesse fósforo, esses elétrons fazem com que esse fósforo brilhe. Quem é que tinha um... Um pixels, né? Não falamos em pixels, porque é analógico ainda. É analógico. Então, eu poderia, em qualquer região daquela tela ali, de forma analógica, botar em infinitas linhas, infinitas colunas, eu poderia botar qualquer marcação naquela tela de fósforo ali. Quem é que tinha um tubo desses em casa? E eu, pouco tempo atrás. Eu tive faz um tempo já. Um monitor de computador, uma TV? Uma TV. Uma TV de 29 grandona. A gente ligava ela, brilhava, piscava, tu chegava, encostava a mão um pouco perto assim, e chegava a repiar o cara. Ah, sim, viu? Acumulava estática ali também, né? Sim. O efeito, o princípio da TV analógica era exatamente esse. Em que a intensidade desse campo elétrico formado entre o catodo e o anodo iria controlar quantos elétrons, ou a corrente elétrica, desse peixe que ia ser projetado. Então, se eu botasse instantaneamente uma tensão maior entre o catodo e o anodo, ia deslocar mais elétrons nesse peixe, e onde estivesse batendo na tela, naquele instante, daria um brilho mais intenso. E se eu simplesmente diminuísse a tensão elétrica de o anodo, menos elétrons seriam deslocados ali, gerando uma menor corrente, e o brilho ficaria mais fraco, então, naquele ponto da tela. Eu não consigo jogar elétrons em toda a tela ao mesmo tempo. Então, na verdade, esse dispositivo trabalha por meio de varredura. Eu vou variando a intensidade instantânea dessa tensão entre o catodo e o anodo para variar a intensidade instantânea desse raio, mas eu começo botando um ponto, que pode ser em cima, pode ser no canto superior direito, superior esquerdo da tela, que está se estupendo, e vou, à medida que eu vou fazendo varredura na tela, eu vou descer mais embaixo para a gente ver outros esquemas aqui, por meio da manipulação desses campos elétricos e magnéticos aplicados ali, ou por meio da manipulação de um campo magnético formado por bobinas em cima e outras embaixo, a gente vai manipulando esse raio e fazendo leitura desse esquema aqui, em que, em geral, os sistemas de televisão fazem uma leitura em uma linha, saltam para o início da próxima linha, próxima linha, saltam para o início da próxima, e vamos fazer varredura nesse sentido. para baixo, chegando ao final, reseta e volta para a primeira linha de cima. Essa varredura, se vocês forem pensar nisso, basicamente, para fazer essa varredura, eu preciso fazer com que eu tenha uma onda de dente de serra que aplique uma determinada corrente em um dos magnetos, aqueles magnetos que ficam deslocando o peixe aqui, se na horizontal eu aplicar uma onda triangular de corrente, de forma que essa onda triangular triangular tenha a frequência da excursão horizontal aqui, eu consigo fazer essas leituras aqui. E na vertical, eu tenho outra onda triangular que tem uma frequência que é um dividido pelo número de linhas, da frequência da onda anterior, e aí ele vai automaticamente pulando uma linha depois da outra, a cada varredura. E aí, se a gente olhar os valores instantâneos desse sinal num osciloscópio, por exemplo, aqui a gente tem a varredura de duas linhas. Uma linha, outra linha. Como é que é feita a sincronia entre isso daqui? O dispositivo que recebe tem que saber, no caso da televisão, tem que saber quando é que acabou e começou outra. São dados formatos de pulsos, por exemplo, negativos para indicar que acabou uma linha. E depois, quando acabou a tela inteira, é dado outro formato de pulso para indicar para a TV que volte a escanear a partir do início da tela lá em cima. e ao longo desse processo de escanear uma linha aqui qualquer, poderia tentar corresponder aqui ao primeiro ponto da linha que eu vou fazer na tela, ele vai ter o brilho correspondente à primeira parte aqui de cima. Vamos dizer, pegar um ponto aqui em cima, mais ou menos aqui. Aqui seria o ponto. deixa eu corresponder melhor aqui. Aqui em cima vai ser um ponto com intensidade que brilha quando estiver escaneando nessa parte aqui da linha. Aqui, no final dessa linha, vai ter a intensidade de algum ponto que está aqui assim, mais ou menos na forma de onda. E aqui, provavelmente, deve ter alguma coisa tipo barras desenhadas na tela porque a intensidade varia um monte numa certa região aqui, numa pequena faixinha. se for pegar aqui uma faixa correspondente, vai variando bastante a intensidade, uma alta frequência. Mas, ao final de uma linha, então, teve uma sinalização de como pular para a linha de baixo, começa de novo a escanear outra coisa. Então, para transmitir, para representar um sinal que controle esse escaneamento da TV ali, eu basicamente pego no lado da câmera que é transmitindo o sinal e meço os valores instantâneos da luz aproveitada na câmera lá e transmito fazendo essa varredura por um canal de comunicação esses valores de intensidade de sinal. Podifico aqui símbolos específicos indicando que acabou a linha e depois um símbolo específico que acabou a reitura da tela e vou repetir esse processo infinitamente. A nossa TV, em geral, é escaneada aqui 60 vezes por segundo a tela inteira. Então, a gente não vê ela praticamente cintilar. Mas, se a gente pegar uma televisão analógica ou até mesmo um monitor analógico, um monitor com tubo de raios catódicos, CRT, de raios catódicos, e a gente filmar com alguma câmera e a gente consegue ver aquele efeito de aliasing que a gente vê uma faixinha passando escura na tela. Você já viram isso? Uma faixinha passando geralmente escura. Você falou uma coisa, Adriano? Desculpa. Sim, sim, eu já vi. Já viram? E você vê que essa faixinha passa devagar, ela não passa 60 vezes por segundo. Esse efeito de aliasing que a gente vê essas faixas passando na tela, ele só ocorre porque o shutter da câmera, que é o que abre e fecha a exposição do sensor da câmera digital, principalmente, ele tem uma base de tempo. E ele, mesmo que ele esteja nominalmente escaneando 60 vezes por segundo a tela na câmera, o 60 Hz que ele gera com a base da câmera é levemente diferente dos 60 Hz que a TV é escaneada, porque eles são, eles usam osciladores diferentes. Mesmo que sejam osciladores de quartzo, que normalmente geram 60 Hz perfeito depois de dividir a frequência lá, eles são levemente diferentes. E essa diferença, ela tem a frequência de quantas vezes por segundo vê aquela faixinha preta passar na tela da TV. Então, se a tua tela está sendo escaneada 50 vezes por segundo e a câmera fica a altura de 60, eu vou ver aliasing, aquele efeito de intermodulação lá a 10 Hz, passando 10 vezes por segundo na tela da câmera que eu estou filmando. Se vocês voltarem lá para a teoria de amostragem, é exatamente isso que acontece. E se fossem exatamente iguais nas bases de tempo, eu veria provavelmente essa faixa preta parada. Porque sempre a câmera que você está filmando iria abrir o shutter dele lá e fazer a aquisição quando aquela parte da tela está mais escura. Mas na realidade, se a gente for filmar uma tela dessas com uma câmera de alta resolução, a gente vai ver que à medida que uma linha é escaneada, ela fica com maior intensidade e vai diminuindo a intensidade dela enquanto está escaneando o resto. Mas, para o nosso olho humano, esse tempo entre escanear a tela e voltar a escanear é uma base de tempo muito lenta, a gente não consegue perceber. Então, à medida que vai diminuindo o brilho da camada de fósforo da tela e vai escaneando o resto da tela, quando ele voltar para lá, não deu tempo do olho perceber a redução do brilho ainda, ele volta então a reler aquela linha lá e brilhar de novo. É que estou lá. mas, eu chamo a atenção para uma coisa que pode não parecer óbvia. E o meio de comunicação ele já transmitindo a cada escaneamento da tela inteira, ele teve que transmitir todos os pixels da tela. Ele teve que em algum determinado instante ter o sinal transmitido com intensidade proporcional a cada um dos pontos que eu estou fazendo brilhar na tela. Mas bom, ele vai fazendo esse escaneamento então. Se vocês lembrarem, os tubos de raios catódicos inclusive tinham um efeito que se fosse um imã dele, ele ia distorcer as cores e distorcer o formato da tela naquela região. Exatamente por causa disso. Porque tu imantando, tu ia desviar os raios ali atrás. Poderia puxar para um lado, puxar para o outro. Ou até mesmo a distorção da cor vinha pelo fato de que televisões coloridas tinham uma grade com pequenos pixels vermelho, verde e azul. E o escaneamento dos feixes elétrons tinham que acertar exatamente o pixel correspondente àquela cor naquele momento. Se você botasse um magneto próximo, aquele leve empil do feixe ia fazer aproveitar a cor errada. Então aqui essa abordagem nos mostra só como seria o escaneamento de uma dv na lógica verde e branco. Mas se eu tivesse uma colorida, eu teria que ter três pequenas regiões por pixel, com fósforo, com cores diferentes para conseguir gerar então a impressão de uma cor numa certa região na tela. Ainda que televisões tipo LCD OLED e outras digitais recebessem sinal analógico, o sinal analógico seria convertido para outro formato antes de ser exibido nessas outras televisões. Essa leitura aí, essa varredura, só é válida quando se utilizava exatamente aquele dispositivo, tudo em raios católicos lá, para projetar as luzes sobre aquela tela de fósforo. O sinal analógico transmitido então ele leva exatamente em conta esse princípio físico de operação nas televisões analógicas. Quer dizer, não tinha nem tipo de codificação de dados diferenciada no sinal transmitido por uma TV analógica. Simplesmente eram feitas aquelas leituras do lado da câmera, não tinha nem memória do meio do caminho. As primeiras televisões, os primeiros sistemas de radiodifusão eram só a transmissão ao vivo, porque não tinham tipo de memória para gravar aqueles sinais. Simplesmente uma câmera fazia o processo inverso isso na hora de transmitir a informação e aquele mesmo final instantâneo era modulado em alta frequência e enviado em broadcast para tudo que é lugar, radiodifusão, e naquele instante também as televisões projetavam aquele mesmo pixel lá. A única diferença entre transmissão e recepção era o tempo de propagação das ondas eletromagnéticas e o processo de modulação e demodulação, praticamente instantâneo, nessa base de tempo. então esse sinal aqui, para fazer as leituras de 60 Hz, basicamente eles ocupam alguma coisa entre 6 e 7 MHz no espectro. Quando a gente muda para a abordagem de televisão digital por outro lado, o princípio de operação é completamente diferente, porque para começar a televisão digital surgiu alguma coisa tipo 80 anos depois em que já é possível se utilizar sistemas digitais, sistemas com memória, sistemas capazes de implementar algoritmos complexos de processamento de dados. E um dos algoritmos mais utilizados é um algoritmo que faz compressão de dados junto e que são os codificadores MPG2 e MPG4 principalmente. MPG vem para Moving Picture Expert Group. Esses tipos de codificação de vídeo hoje em dia são tão difundidos porque eles surgiram de grupos aglomerados de empresas que trabalhavam com tecnologias e eles convencionaram formatos e algoritmos de codificação e decodificação em conjunto ou então algum propôs do algoritmo e todos os outros foram adotando exatamente para que houvesse essa troca e que vários fabricantes possam adotar esses mesmos esquemas. A gente vê exemplos que deram certo e que deram errado um grande exemplo de algoritmo de compactação não usado para imagem mas para música e que veio antes foi o tal do MP3. Vocês já ouviram a história do MP3 e por trás de onde ela veio o MP3 bom se vocês tiveram foram adolescentes nos anos 90 talvez vocês tivessem visto os tocadores de MP3 tipo os iPod da época e que naquele tempo já conseguiam decodificar áudio em tempo real do formato MP3 só que aquilo ocupava muita memória desculpe a música originalmente gravada em CD com boa qualidade ocupava muita memória e o MP3 foi um formato desenvolvido para compressão de som que causa uma compressão com pequena perda de qualidade imaginem esse exemplo aqui da perda de qualidade de uma imagem comprimida o MP3 faz a mesma coisa com som só que é uma perda muito sutil e nem se percebe mas consegue uma redução tranquilamente em 20 vezes o tamanho do arquivo comprimido então um dispositivo com 128 MB que era uma realidade talvez em 1998 que se pudesse adquirir porque na memória de 128 MB era um monte caberiam talvez três músicas no formato Wave que é um formato que vem nos CDs mesmo sim, sim eu não cheguei a pegar essa época mas eu tive um MP3 só cabia o cara geralmente escolhia uma música do Pink Floyd botava Pigs ou Dogs daí cabia uma música só mas basicamente se fosse o formato Wave que é o formato que vem nos CDs que é um formato que imita o analógico não tem codificação quase nenhuma mas aí o formato MP3 ele requer um pouco de processamento no transmissor na hora de gravar e codificar no MP3 e um pouco de processamento menos do que isso no decodificador que é o dispositivo móvel que vai ter para ler aquilo e gerar de volta um sinal que representa a intensidade do som do lado do transmissor ou do que está reproduzindo aquele sinal mas então esse algoritmo ele tem certa complexidade que não é um absurdo porque a tecnologia da época se podia implementar num circuito simples com baixo consumo de energia e razoavelmente barato e agora puxando aqui para o lado do MP3 não falando de realizamento sobre imagem mas eu acredito que ele foi criado inclusive por um instituto alemão chamado Fraunhofer e que tem um objetivo de manter a indústria alemã a frente de tudo então ele desenvolveu considerando que a tecnologia daquela época permitiria essa compactação e descompactação eu inclusive no meu computador que é um Pente 200 lá em 2004 eu conseguia codificar um CD para o MP3 em tempo real em tempo durasse 70 minutos o áudio que tinha no CD e em menos de 70 minutos o meu computador conseguia gerar MP3 e salvava uma fração de tamanho e pro rindo humano mal se percebia a diferença entre o Wave e o MP3 o Wave tem a qualidade absoluta e o MP3 é compactado então se começou a utilizar essa característica para reduzir o espaço de armazenamento mas também para a transmissão de dados requer uma menor taxa de dados no meio de transmissão então já que agora os dispositivos são mais capazes ainda de codificar em tempo real e transmitir uma menor taxa de dados daqui a pouco a gente vai conseguir até ter streaming e hoje em dia isso é realidade a gente tem streaming de vídeo exatamente porque do lado do servidor ele codifica o vídeo ou em tempo real ou então ele já tem uma cópia do vídeo compactado falando da qualidade que a gente quer e do lado do nosso o receptor nós também temos um certo hardware específico para decodificar esse dado e transformar ele em uma imagem de pixels realmente mas que não transmitiu todos os pixels na realidade ele foi comprimido pense em uma compressão parecida com a compressão que a gente usa hoje em dia RAR ou WinZip dependendo do tipo de arquivo que a gente for comprimir um RAR ou Zip ele vai diminuir uma certa taxa o volume de dados realmente só que um RAR ou um Zip ele não tem perda de qualidade nenhuma ele vai reduzir o tamanho do arquivo e depois vai descompactar e gerar exatamente a mesma sequência de bits que tinha antes da compressão isso é um compactador de arquivos usados no sistema de computador para a transmissão de multimídia considerando alguns aspectos da nossa percepção reduzir a quantidade de bits para serem transmitidos permitindo uma pequena distorção é razoável retorno uma compactação feita com InZip ou InRar não pode ter perda nenhuma de bits porque senão perde completamente a funcionalidade para a mídia os algoritmos de compactação permitem uma pequena perda de qualidade A compactação específica de vídeo ela parte de dividir o vídeo em quadros ou frames que basicamente é uma tela inteira tirada instantânea ali como se fosse uma foto instantânea ele é dividido em pixels então porque agora é uma transmissão digital em que inicialmente cada pixel tem uma intensidade luminosa representada lá em 1 byte 2 bytes 3 bytes em 3 cores às vezes para aquele pixel e o volume de dados total seria número de linhas vezes número de colunas vezes número de cores vezes número de bytes por cor para ver um frame esse exemplo que a gente tem aqui dessa imagem tradicional aqui mostrada em algoritmos de processamento de imagem em que eu tenho 12 kilobytes essa primeira imagem à esquerda eu consigo reduzir para 15% do tamanho original só 1.8 kilobytes com essa imagem do centro aqui que a gente consegue perceber uma pequena modificação mas não é nada muito perceptível eu vou até dar um zoom aqui para a gente ver que tem pequenas modificações aqui a gente consegue perceber principalmente aqui onde é mais clave o rosto dela tem umas pequenas modificações uma pequena distorção mas pensem aqui a gente reduziu de 12 kilobytes para 1.8 kilobytes só né o custo para transmitir isso aqui é muito menor o custo para mais nada na formação também é muito menor e já se a gente passar um pouquinho desse limiário e quiser comprimir para 4% do tamanho original que é 0.56 kilobytes aí fica meio tenso aí fica realmente bastante fria a imagem na minha percepção em todas as regiões dela mas acredite em mim se eu fosse codificar um vídeo em tempo real em que ela está se mexendo com essa perda de qualidade aqui a gente vai conseguir perceber essa perda de qualidade a gente conseguiria reduzir um fator de 1 para 4% de volume de dados e teria pouco efeito pouca percepção humana hoje em dia a gente consegue saber claramente quando uma câmera fotográfica ela é para uso profissional ou para uso vamos dizer doméstrico assim não profissional porque as câmeras fotográficas para uso profissional de fato elas tem formatos específicos de imagem que não fazem a compactação por exemplo o formato deixa eu lembrar eu acho que se chama TIF TIF é um formato de codificação e representação de imagens que se eu não estou enganado ele não tem compactação nenhuma então ele é exatamente o que chegou do sensor da câmera ele salva na memória só que você tem que ter uma memória agora atualmente de alguns gigabytes para armazenar centenas de fotos enquanto que a representação normal com um pouco de compactação às vezes a gente pode até ajustar o nível de compactação geralmente usamos codificações JPG ou JPEG que esses dois aqui tem compactação com perda de informação então esses dois formatos aqui mesmo que eu bote lá com 100% da qualidade ele ainda pode ter um pouco de compactação e vai ter uma leve perda de qualidade a gente vai ver que as bordas o contraste não é perfeito tem uns pequenos pixels perdidos estranhos no meio às vezes mas um formato desse stiff vai ter um arquivo muito maior mas vai garantir que tem a máxima qualidade possível com aquele sensor de imagem câmeras mais domésticas e não profissionais elas nem tem opção de um formato desse porque encheria a memória e deixaria o usuário bem chateado por ter enchido a memória logo então as câmeras não profissionais elas já salvam de forma nata nesses formatos aqui a imagem e a memória eu falei aqui de compactação de som compactação de uma imagem o que eu poderia fazer para compactar mais informação ainda para transmitir imagens de uma sequência várias imagens eu acho que vocês devem ter uma intuição sobre isso diminuir o pixel a resolução mas diminuir a resolução eu vou perceber que ela ficou feia pense em uma coisa mais global eu não estou falando em transmitir várias fotos eu estou falando em transmitir um vídeo em movimento ou em não movimento comprimir depois de comprimir é mas olha só eu comprimir ou eu faço uma compressão com perda de dados ou então eu faço uma compressão sem perda de dados e a taxa de compressão é muito pequena não consigo praticamente comprimir porque tem um monte de informação a mostrar é a mostrar vai ser mostrada igual vai ser mostrada igual vocês já sentiram um jornal nacional já ficaram prestando atenção no seguinte o rosto das pessoas enquanto estão falando fica com a qualidade pior do que o fundo da imagem não sei se você já prestando atenção nisso não tentem tirar uma foto enquanto você estiver assistindo um jogo de futebol e estiver a câmera parada no meio do campo e depois tire uma foto enquanto a câmera estivesse movimentando mesmo que você esteja seguindo um objeto ou qualquer coisa assim mas a câmera está se movimentando vocês vão ver algo interessante que é uma característica da imagem em vídeo é que grande parte dependendo do estilo de vídeo que você está assistindo grande parte dos pixels não muda em todos os frames ele aparece e fica praticamente com o mesmo valor por vários frames então existe do lado do algoritmo de compactação algo que estima a mudança que cada parte da tela teve e estima inclusive o movimento que aquela parte está sofrendo para que não se precise enviar toda a tela o tempo todo então quando a imagem é razoavelmente estática os algoritmos detectam aquela região que não mudou e simplesmente mandam uma vez e depois mandam um símbolo dizendo essa região da tela ficou parada não preciso transmitir ela toda de novo pense que uma televisão analógica não adiantava a televisão analógica não tinha memória ela tinha que toda vez ficar repetindo toda a imagem a televisão digital não você pode transmitir só o que mudou isso muda muita coisa literalmente para você ter uma ideia da capacidade de compactação eu não consigo transmitir para vocês minha tela em tempo real porque a minha tela vai ser compactada ao mandar para vocês então não faz sentido nenhum eu vou ter que pedir para vocês entrarem aqui na aula e abrirem esse vídeo que está indicado aqui mas você tem que vir aqui embaixo em configurações e botar qualidade máxima para vocês conseguirem ver a mínima diferença então eu não consigo transmitir minha tela porque vai ser compactado para transmitir para vocês eu peço para que vocês abram agora esse vídeo aqui está aqui com o link no YouTube e antes de assistir vão aqui em configuração qualidade máxima e assistam essa comparação que tem aqui embaixo utilizando dois esquemas de compactação diferentes e as taxas de dados resultantes só que prestem atenção que é interessante a taxa de dados é razoavelmente menor para esse vídeo da direita só pelo fato de ele utilizar um algoritmo diferente claro que também tem a questão de que a resolução não é bem justa aqui a comparação a resolução é um pouco menor da direita pouca diferença mas ele usa um algoritmo mais avançado de compressão e descompressão do vídeo então a taxa de dados fica aqui pelo menos mais de duas vezes menor necessária para a transmissão eu vou dar aqui um minuto um minuto e pouquinho para vocês assistirem alguma parte desse vídeo ou melhor ainda eu vou dar o tempo completo três minutos e meio para vocês assistirem o vídeo inteiro porque tem aquela parte final bem interessante a comparação exatamente num jogo que eu acho que é rugby não basquete ou rugby e aí mostra exatamente esses efeitos dinâmicos durante a transmissão tá bom mexam aqui no vídeo parem ele em algumas regiões para pegar frames estáticos para vocês perceberem a qualidade das imagens transmitidas de fato e a gente volta aqui dentro de três, quatro minutinhos ok? beleza na área ali tem um monte de gente junto dá para perceber direitinho deixa eu ver nessa parte que vocês estão me citando aí eu vou tomar atenção que durante o movimento a imagem nos três minutos e vinte nos três minutos e vinte vamos chegar lá então desde dezenove tem uma galera ali pouquinho depois aí pouquinho depois vinte e um e aí aqui o que vocês atribuem essa olha a qualidade como fica ruim mas se eu botar a reprodução em tempo real de novo vamos ver uma coisa se eu botar em tempo real passa para lá vocês conseguem pegar toda a informação e perceber que estão distorcidas da imagem? não não tem como em tempo real não tem como não tenho então olha só os algoritmos usam a nossa capacidade da nossa visão de não perceber os detalhes quando está em movimento para poder compactar mais a imagem reduzir o tamanho ainda mais da imagem olha a perfeição que fica aqui quando a imagem está estática vem o fundo lá vem o rosto do mundo e compara com aquela imagem terrível quando os caras estão se mexendo inclusive tem uma que me chamou muita atenção aqui que aparece nesse trecho aqui que aparece a camiseta do jogador quando ele entra na tela que é horrível isso aqui completamente riscada parece horizontal as camisas de todo mundo riscada do horizontal e esta é outra característica que para compactar mais a imagem e ainda assim passar a percepção dinâmica alguns desses algoritmos fazem isso eles transmitem em cada rodada e atualizam somente uma linha de cada vez de forma entrelaçada então num frame eles mandam as linhas pares por exemplo e no outro as linhas ímpares então dá uma impressão na hora da dinâmica que está acontecendo aquele movimento mas na verdade diminui a metade da taxa de dados que se precisa transmitir se num frame ele só mandou as linhas pares e no outro as linhas ímpares é como se estivesse transmitindo a metade dos pixels de cada vez mas mantendo essa impressão da dinâmica mas quando a gente para a imagem fica horrível a gente consegue ver que está transmitindo uma parte dos pixels e outra parte dos pixels olhem bem olhem bem essa região aqui na tela aqui agora o ruído da imagem na parte das pessoas e esse ruído aparece exatamente por causa da compactação a imagem original não tinha isso inclusive essa parte do jogador que ele está praticamente parado a gente consegue ver perfeitamente e os caras que estão correndo lá atrás não dá nem para ver se é uma pessoa ou duas tão feio que fica e exatamente na compactação digital esses algoritmos de estimação de movimento eles olham várias regiões diferentes na tela e aí eles tomam decisões diferentes por exemplo esse jogador como ele está se mexendo um pouco é capaz de ter sido transmitido um frame e aí pulou dois ou três frames em que não é transmitido de novo a imagem dele só é transmitida a informação de que a imagem se deslocou um pouquinho para a direita ou para a esquerda mas para nós nosso efeito durante o movimento a gente não percebe essa variação aí mas obviamente os caras que passam correndo atrás dele lá ficam completamente na frente também ficam completamente distorcidos e ao parar a imagem horrível mas então todos esses efeitos são utilizados pela TV digital para a compactação de dados e vocês viram que de acordo com o algoritmo MP3 2 ele usou 5,27 megabytes por segundo para transmitir essa imagem ou na média para transmitir esse vídeo parte que tem mais dinâmica demora gasto em taxas de dados maiores acho que tem menor dinâmica as taxas de dados são menores mas vamos ver se a gente pegar com comparação 5,27 megabytes por segundo multiplica por 8 para saber megabits precisaria em torno de 40 megabits por segundo pelo menos basicamente ele usa uma DSL praticamente toda mais que a DSL na verdade a DSL nem chega a 40 megabits por segundo acredito para transmitir essa imagem no MPG2 claro gastaria muito menos que o MPG4 1,9 megabits por segundo multiplica por 8 e dá em torno de 16 megabits por segundo para transmitir essa imagem depois de compactada e aí o grande drama aqui é que se eu fosse mostrar para vocês como é que eu faria a representação dessa imagem pixel a pixel com as contas de baixo 576 linhas pegando o exemplo da direita aqui 576 linhas por 720 colunas opa eu peguei o exemplo da esquerda aqui nesse caso 720 colunas né tem três cores no mínimo cada pixel tem o vermelho o verde o azul R G B então é normal é bem possível que tenha 24 que tenha 1 byte por cor que seriam 3 bytes para cada pixel na tela e aí fazendo uma suposição aqui eu não sei qual a taxa de quadros que essas duas imagens sendo transmitidas bem razoável que talvez seja 24 frames por segundo e eu estou supondo essa imagem não está essa informação não tenho daqui então essa aqui é uma suposição minha se eu multiplicasse o número de linhas pelo número de colunas pelo número de bytes por pixel pelo tamanho de byte no caso que uma pixel é transmitida pelo número de frames por segundo eu teria algo como 238 megabits por segundo de dados por segundo 29.86 26 megabytes por segundo aí compara 29 com 5.27 ou com 1.9 e para isso eu precisaria esses horríveis 280 megabits por segundo para transmitir em tempo real uma dessas duas imagens e pense que essas duas imagens não são nenhuma Full HD 80p é uma resolução menor então pense a quantidade de dados cruz que entram no codificador e a quantidade de dados resultantes da saída do codificador aqui em cima entra uma questão também a taxa de dados ela é variável de acordo com a dinâmica da tela então no jornal nacional quando o âncora lá está sentado falando e só mexe a boca e os olhos dele basicamente o corpo fica praticamente parado e o fundo está parado a taxa de dados se fosse comprimida por um algoritmo desse seria muito mais baixa e já a taxa de dados em um jogo de futebol em que a câmera está mexendo o tempo todo a taxa de dados resultante seria um pouco maior aqui então é uma estimativa da taxa de dados média que a gente apresentou nesse vídeo de cima e essa taxa de dados de baixo aqui seria a taxa de dados de entrada do compactador caso fosse se utilizar nenhum tipo de compactação de 138 megabits por segundo pense que a gente não conseguiria assistir em tempo real isso aqui nem com a internet mais rápida que a gente tem disponível no mercado por isso mesmo que nenhum tipo de serviço de streaming faz um streaming sem compactação de dados todos eles são codificados um desses dois algoritmos basicamente então vocês estão com o vídeo no YouTube aberto ainda tem uma curiosidade para vocês aí se vocês já chegaram a aumentar essa qualidade vocês também conseguem abrir aqui a gente já foi comentando isso aqui embaixo sobre esses efeitos diversos aí mas vocês conseguem pegar um vídeo no YouTube qualquer e botar estatísticas para mostrar a taxa de dados que está utilizando instantaneamente estatísticas para nerds aqui clicando no botão direito e aí vocês vão ter um quadrinho curioso aí em cima que quem faz é se conectar com a hora de assistir que mostra em tempo real as taxas de transmissões a resolução de tempo real o buffer quer dizer a memória temporária aqui quantos dados tem armazenados quanto tempo de dados tem salvo 60 segundos de dados salvos porque aí se eu conseguiria ficar assistindo mais 50 segundos de repente tem algumas estatísticas aqui para a gente para a gente ver as taxas de dados sendo transmitidas instantaneamente 16.3 megabits por segundo é a conexão atual vamos ver uma coisa se eu reduzir intencionalmente a qualidade do vídeo aqui para a menor delas vai ficar terrível vai reduzir para 531 916 400 kb por segundo então é uma uma taxa dinâmica de bits transmitidos de acordo com a dinâmica da tela se vocês forem observar vai variando ao longo do vídeo mas também obviamente de acordo com a resolução agora baixei minha resolução aqui para 254 por 144 aqui e 12 frames por segundo só mas eu vou aumentar aqui para ver como vai ficar agora eu amantei para a resolução mais alta 1274 por 720 24 frames por segundo então cuidado aquela estatística que apareceu no início do vídeo aqui dizendo a qualidade da qualidade embaixo se referem a cada um dos dois pequenos vídeos individuais e essa estatística que está aparecendo aqui em cima corresponde a esse vídeo que é a composição de dois pequenos vídeos que é esse vídeo no YouTube então essa resolução em cima aqui é do meu vídeo grande que agora está baixando 33.7 megabits por segundo aqui para ter uma ideia para encher o buffer dele provavelmente quando terminar de encher o buffer ele vai reduzir a taxa de dados sendo transmitido vamos ver olha a janela para 22 vamos ver quando encher o buffer está 22 megabits por segundo só para transmitir esse vídeo em tempo real e tem um monte de armazenado ainda aqui dando cento e poucos segundos armazenados então mesmo que a internet seja interrompida por um tempinho ainda vou conseguir ficar assistindo ele tranquilamente então agora eu sei que vocês não vão conseguir mais assistir nada no YouTube sem abrir esse quadrinho aqui em cima vocês vão ficar eternamente gratos por saber disso esses dias eu estava vendo uma curiosidade já abri algumas vezes esse quadrinho sobre animações uma vez eu estava vendo umas curiosidades é bem legal como é que quais são as suas animações antigamente não tinha as animações que nem Toy Story aí tu pegava imagem por imagem tipo desenho por desenho e juntava tudo ah tipo Walt Disney assim isso aí tipo eles os caras demoraram um ano para fazer um trailer de um anime tipo que foi por trinta e poucos segundos sim sim cada frame era na mão cada imagem a animação era o cara olhando a imagem anterior e dizendo ela realmente diferente em sequência e aí pegava uma fita e expunha cada posição da fita do cinema lá a um dos quadros só para gravar só aquele quadro é realmente super trabalhoso depois de outros tipos de desenhos também que eles pegavam os bonequinhos tiravam várias fotos e eu fazendo as fotos e aí também tem a coisa tipo tem que parecer natural né então tipo tem um acho que é o Akira aquele tipo um anime bem famoso tipo tem umas cenas que eles estão vê que está parado tipo as pessoas umas cenas que não tem nada assim está só duas pessoas conversando mas os bonecos eles estão respirando sabe tipo para não ficar a sensação de que está parado que é um desenho parado sabe ah sim mas provavelmente fica repetindo a respiração dela não são premisas absolutamente novas né sim é sim você não lembra do Tom e Jerry quando eles começavam a correr dentro de casa ficavam passando o mesmo fundo várias vezes sim repararam nisso né claro os caras aproveitavam a mesma sequência de 50 100 frames que tinham sido desenhados e passavam 3 4 vezes na sequência quando o trabalho os caras poupavam semanas de serviço basicamente se vocês pensarem no processo analógico de fazer desenhos animados é muito trabalhoso e o processo digital obviamente né é bem diferente outra coisa se vocês fosse voltar para o início da era internet aí as animações em flash eram animações em que não era transmitido de fato o vídeo mas era executado um algoritmo que fazia os movimentos da linha e as cores tudo em tempo real mesmo que era bem leve então você conseguia baixar uma espécie de animação em flash que na verdade não era um vídeo cru mas era um algoritmo para gerar os desenhos em tempo real mesmo que era muito menor porque naquela época vamos dizer nos anos 2000 você não conseguiria baixar um vídeo de 50 megabytes para assistir ali um vídeo de 2 minutinhos agora a gente baixa um vídeo de 50 megabytes em 10 segundos é muito mais do que em tempo real a gente consegue assistir ele bom voltando aqui aos algoritmos de compactação de imagem é um processo similar à compactação de áudio mas como eu mostrei para vocês o cálculo em cima de 200 e poucos megabits por segundo um CD enviado em 7.1 canais deve gastar menos que 1 megabit por segundo então nem vai dar diante de se focar muito em algoritmos de compactação de áudio porque o áudio tem um data muito menor do que o vídeo se você pensar em vídeos de alta definição tudo isso mas também tem algoritmos de compactação de áudio certo que aplicam em tipo MP3 assim hoje em dia basicamente tudo que é tipo de processador até mesmo processadores de propósito geral que não sejam especificamente para dispositivos de mídia eles já vêm com algoritmos de compactação de compactação de mídia em hardware exatamente porque a complexidade matemática dessa compactação desse arquivo se eu fosse rodar num computador de propósito geral ela seria muito alta ocuparia todo o processador você até consegue descompactar um vídeo em tempo real aí no processador topo da linha um vídeo de baixa resolução mas um vídeo de alta resolução basicamente esse processo de compactação descompactação em tempo real ele é jogado para hardware por uma GPU por um módulo dentro da CPU que faça o papel de uma GPU até muitos processadores da Intel vêm com GPU integrado para isso e a complexidade de matemática é disso aí fora do nosso escopo mas basicamente em sistemas digitais ela é bem coberta hoje em dia por placas de vídeo por hardware dedicado para isso e por último e agora falando não de sistemas para a internet mas falando de streaming de vídeo de radiodifusão mesmo como é a TV televisão digital broadcast aqui né como é no Brasil TV digital tem uma questão interessante que é como é que a gente faz com que os dados cheguem nos receptores sem nenhum tipo de erro porque hoje em dia não tem enchiado nenhum na tela vocês me falaram bem disso aí além da alta resolução que você consegue ver se o William Bonner fez ou não fez a barba dele de um dia para o outro é uma alta resolução não tem nenhum tipo de enchiado então você vê com melhor nitidez ainda mas perfeito e a gente tem que pensar numa questão aqui que ao contrário das redes de computador uma rede de radiodifusão não é que nem o YouTube que eu consigo ajustar a qualidade do vídeo ou se está lenta a internet eu posso diminuir a qualidade para continuar em tempo real um broadcast tipo Globo, RBS TV Vida todas essas outras aí é um transmissor para um monte de receptores e os receptores que se virem com aquilo que eles receberam nesse tipo de aplicação especificamente esses códigos de correção de erro em avanço o Forward Error Correction Code FEC são utilizados a gente já viu outra vez aqui na disciplina nesses outros assuntos de comunicações que eram códigos de correção de erro que muitas vezes são adicionados por exemplo um frame em internet lá recebe um código de correção de erro para ver se ele chegou íntegro no caso de radiodifusão não serviria para nada um código de identificação se chegou ou não com erro se eu não consigo corrigir aquele erro não serve para nada porque eu não posso falar de volta e pedir manda de novo que eu recebi com erro então nesse caso são adicionados esses códigos de correção de erro que servem para detectar erros e para corrigir parcialmente eles então uma fração razoável dos dados ela é replicada por o que a gente chama por meio de redundância por enviar mais de uma vez aquela informação para que isso consiga identificar e corrigir parte desses erros porque ainda que nosso canal seja bom a gente esteja próximo do meio da transmissora aqui existe uma quantidade grande de erros que vão ser recebidos então o algoritmo de recebimento ele consegue identificar esses erros e corrigir grande parte deles quanto de dados são enviados dentro desse código de correção de erro é representado por uma fração e numa fração nesse exemplo aqui dois terços representaria que para duas unidades de dados definitivamente enviados frames e som tudo isso junto ele vai enviar para o meio de transmissão três unidades de dados que é uma razão então três para dois que é uma razão sempre menor que um porque o máximo que eu posso enviar seria enviar sem nenhuma redundância enviar dois dados para dois dois enviados para dois no meio de comunicação não tem redundância nenhuma chegou um erro chegou o erro não tem o que fazer nesse caso dois para três quer dizer que para cada então duas unidades de dados transmitidos no meio de transmissão eu vou ter três eu tive aí uma perda de taxa de transmissão máxima de um terço basicamente né porque se a minha taxa de dados máxima transmitida é no meio de transmissão que no caso estou transmitindo três e os dados úteis mesmo são só dois existe esse jogo de quando eu aumento essa fração se eu usasse quatro terços cinco terços desculpe quatro quatro quintos cinco sextos ou um décimo a razão eu teria menos redundância mas eu poderia mandar mais dados efetivamente mas se essa fração fosse muito baixa um meio um terço eu teria muito mais dados de redundância eu poderia lidar com muito mais erros mas a qualidade final do meu dado transmitido teria que ter mais solução menor porque eu estou transmitindo menos dados na realidade né então essa existem diferentes taxas de defec que são adicionadas então nos canais também existem diferentes resoluções a gente vai ver que a gente vai abordar esses dois aspectos quando a gente vê sobre parâmetros do sistema da TV brasileira e a gente parte dessa resolução aqui que é o NTSC 480i ou o PAL 576i que são herdadas das televisões analógicas principalmente quando a gente cai no 720p que é um quadro bem maior aqui com maior número de pixels 1280 de largura e 720 de altura a gente chama de 720p e do 1080p ou i que tem 1920 de largura por 1080 de altura aqui na escala a gente consegue ter uma noção que imagine hoje em dia um monitor 1080p aqui caberiam várias imagens de uma televisão analógica dentro dele quase seis praticamente se a gente for encaixar elas aqui a gente vê como a gente tem mais detalhes hoje em dia vou ter que sair aqui tá bom a gente se vê aí então tá graças falou tchau o sistema brasileiro ele foi herdado de um sistema que a gente costuma chamar de sistema japonês que é ISDBT e ele não tem interatividade ou desculpe interoperabilidade com outros sistemas no mundo então sistema americano canadense é um e México América do Norte é um sistema que predomina na África na Europa e na Ásia é outro DVBT parte da Ásia na China e tem o DTMB e essa versão na América Latina aqui Brasil alguns países da África e Japão que é o ISDBT se a gente tiver uma base lá a criação do sistema começou em 1971 no Japão embora que não foi implementado imediatamente foi só 20 anos depois praticamente e que em 1994 começaram os primeiros movimentos para implementação aqui e quando foi de fato determinado decreto para implementação no Brasil que foi em 2003 esse sistema japonês ISDBT foi criado uma pequena variação para a TV digital brasileira então ficou o ISDBT B pequeno aqui que é a versão comercial no Brasil e o final o desligamento das televisões analógicas foi ocorrendo em 31 dezembro de 2018 embora que houve todo um período de transição que durou eu acho que 10 anos quase em que primeiro algumas capitais foram recebendo depois foi sendo expandido pelo interior do Brasil e o motivo do desligamento da TV analógica também é o fato de que parte do espectro usado anteriormente para a TV analógica agora foi distribuído para as empresas da telefonia utilizarem como banda eu acredito na quarta e quinta geração da telefonia celular no Brasil existiu algo chamado interatividade obrigatória de sistemas de televisão digital foi uma tentativa por algum motivo político eu não sei se houve interesse efetivamente das empresas das operadoras de telefonia de radiodifusão de se fazer um sistema interativo em que fosse possível por exemplo do área de TV estar assistindo o programa e botou no produto ele clicar um botão na TV e ver mais dados daquele produto ou clicar no botão e ver o anúncio e fazer uma compra pela TV consumir um conteúdo a mais pela própria TV para isso eu precisaria do canal de retorno que a gente chama que é uma forma do usuário que está recebendo aquele canal da TV se comunicar de volta para pedir outra informação ou pedir outra página um dado a mais por exemplo um sistema interativo bem grosseiro nesse sentido no Brasil foi definido um middleware que se chama Ginga tipicamente o nome brasileiro provavelmente a sigla foi meio forçada para virar Ginga mas o middleware é uma camada entre as aplicações que realmente rodam dentro da televisão e aquele layer lá que pesa a decodificação do áudio e do vídeo então esse middleware Ginga é obrigatório nas televisões vendidas no Brasil mas eu acho difícil que vocês já tenham usado se vocês já usaram em algum jogo usou Conrado alguma TV digital esses meios de interatividade aqui nunca usei nunca vi nada nunca vi eu acho que isso aqui realmente não pegou meio que veio por finalidade política entrou aí de forma obrigatória nos decodificadores vendidos no Brasil mas não houve grande aderência aí ele exige para que funcione essa interatividade exatamente um canal de retorno que é uma forma de mandar informação de volta pegar outras informações extras sobre aquele conteúdo existia uma ideia de utilizar uma rede metropolitana chamada WiMAX para isso mas talvez o mais razoável que fosse seria você ter obrigatoriamente que tenha uma conexão a DSL a cabo ou outra de internet para buscar esses dados de interatividade aí mas o que de fato aconteceu é que aparentemente as próprias companhias de TV não tem esse interesse de que você se distraia da programação dela e vá para outro meio de comunicação naquele momento você deixe de assistir a programação dela para navegar na internet para comprar um produto talvez não seja interessante eu acho que mais por um modelo de negócio do que por limitação tecnológica isso aparentemente não não pegou e na questão da utilização dos canais aí entra um fato bem interessante essa modulação digital ela usa uma espécie de modulação chamada OFDM que é uma multiplatização por portadoras ortogonais e é similar que é usada no Wi-Fi também ela consegue lidar bastante bem com distorções no canal devido a reflexão de sinal tudo isso e essas várias portadoras elas conseguem se locar muito próximas uma da outra já que elas são transmitidas pelo menos no transmissor e o receptor consegue então separá-las perfeitamente portanto entre as portadoras tem uma menor banda de guarda igual a delas e olha que interessante dentro de cada canal reservado aqueles N canais que a gente tem na televisão digital são faixas estreitas existem 13 segmentos o segmento bem central começa com 0 1 à esquerda 2 à direita 3 à esquerda 4 à direita são até 13 segmentos e dentro de cada segmento até 432 portadoras diferentes essas portadoras elas transmitem os dados de forma unificada quer dizer o mesmo transmissor está transmitindo no canal 14 ele transmite simultaneamente todos os segmentos com tantos portadores dentro dele não quer dizer que eu posso ter 13 transmissoras utilizando o mesmo canal não esse dado é coordenado é o mesmo transmissor que transmite todo o conteúdo do canal 14 com até 13 segmentos diferentes e 400 portadores por segmento que eu venho próximo às umas das outras mas todo esse dado aqui tem que ser coordenado e essa divisão hierárquica que permite a importadora ela lida bastante bem com questões de distorção do canal devido a reflexões de onda tudo isso por utilizar essa modulação digital tipo o FDM mas esse fato desse canal ter uma série de segmentos e ser um transmissor só ele permite que um mesmo canal que antes era utilizado por televisão analógica possa transmitir um canal 80i que é aquela resolução 1920x1080 de altura que é bastante alta praticamente nenhum tipo de ruído um áudio de alta qualidade e áudio de alta qualidade também ou então opcionalmente caso o emissor prefira isso ele pode transmitir um canal em HD e um canal em resolução baixa SD dentro do que era um canal analógico antes você pode botar um canal em resolução ou então pode transmitir simultaneamente um canal HD e um SD ou então você pode transmitir simultaneamente quatro canais em resolução SD usando a mesma banda então pensem que diminuiu o número de canais total alocada que antes que tinha para televisão analógica reduziu só que cada espaço de um canal para televisão analógica agora pode transmitir quatro canais SD claro que esses quatro vão ser da mesma transmissora tem que ser da mesma transmissora não posso subdividir N atualmente se vocês forem procurar canal câmera canal cenário algo assim ele tem isso aqui tem subcanais tem quatro subcanais não lembro agora qual o número que tem mas eu sei que na minha TV aparece vamos dizer se fosse canal 13 13.1 13.2 13.3 13.4 a mesma transmissora transmite vários canais juntos quer dizer minha TV ela está decodificando ao mesmo tempo todos os dados daquele canal mas ela está selecionando as partes do dado correspondente ao canal 13.1 só para o que eu quero dizer agora ou 13.2 lembrando na mesma transmissora e pelo que eu busquei sobre isso daqui isso não é realizado em outros canais por questões comerciais ainda de legislação mas poderia ser realizado também em qualquer outro canal como dizemos poderia estar assistindo a Globo 1 Globo 2 Globo 3 Globo 4 e cada uma poderia estar transmitindo uma programação diferente o sacrifício seria que teria uma resolução um pouco menor em cada um deles mas ainda assim é possível eu acho bem interessante mas vamos ver se comercialmente isso um dia vai sair os decodificadores os receptores que são comprados por nós já são compatíveis com isso não é nada e por último aqui embaixo a gente tem uma tabela que mostra exatamente isso essas configurações em que a gente conseguiria transmitir uma TV em alta resolução ou então uma TV em alta resolução em uma mais baixa ou até mesmo quatro canais de resolução SD aqui embaixo da tabela mas que olha que interessante uma questão que a gente tem aqui a gente tem duas possibilidades de transmitir um canal em HD que é a possibilidade full que se chama aqui e o robusto o que muda nessas duas possibilidades de transmissão isso aqui o transmissor determina e os nossos aparelhos automaticamente começam a lidar com isso exatamente o parâmetro de FEC utilizado que é a correção de erro o full que vai transmitir canais com uma maior qualidade ele vai usar resolução 3 para 4 do FEC quer dizer para cada 3 unidades de dado transmitido de informação ele vai no meio de transmissão usar 4 vai precisar de uma taxa de dados maior no meio de transmissão e vai ter menos redundância então porque essa razão do FEC é maior já o modo robusto que é dado aqui ele utiliza essa razão para 2 para 3 que é para cada 2 unidades de dados geradas pelo vídeo ele transmite 3 no meio de comunicação mas ele consegue se recuperar a identificar uma quantidade muito maior de erros então se a gente for olhar as outras versões aqui também tem versões com a taxa de correção de erro mais baixa corrigir menos erros por exemplo 3 quartos ou corrigir mais erros 2 terços e essas de baixo aqui todos os 3 quartos aqui quer dizer para cada 3 unidades de dados ele transmite 4 unidades no meio de comunicação do ponto de vista da transmissora vamos dizer Globo se ela escolher uma PEC maior 3 quartos ela vai poder transmitir mais informações em um vídeo com uma melhor qualidade menor necessidade de compactação só que aqueles clientes que estiverem lá nas pontas longe na transmissora eles vão pegar tantos erros que eles não vão conseguir lidar com aquele sinal e vão se perder já se ele utilizar um modo robusto mesmo aqueles clientes que tenham sinal mais fraco vão continuar conseguindo decodificar e receber aqueles dados corretamente apesar de que no geral o vídeo tem que ser mais compactado porque vai ter a capacidade de transmitir menos dados de fato e aqui alguma questão de curiosidade por exemplo a modulação utilizada em cada uma daquelas corredoras 64QAM 4QAM QPSPK que é só 4 símbolos diferentes 16QAM nessa outra aqui isso aqui é uma questão mais de curiosidade e as taxas efetivas de dados por canal se a gente for utilizar aqui 19 megabits por segundo agora a gente consegue relacionar quanto de dados lá na TV recebe na Globo e quantos dados a gente consegue são gastos para receber um vídeo no YouTube por exemplo 19 megabits por segundo nesses outros aqui de baixo que são vários canais por exemplo 4 canais de 4,56 megabits por segundo nessa possibilidade de transmitir 4 canais simultaneamente alguns outros aqui no meio valores intermediários curiosidade aqui tem até uma versão que tem uma taxa de dados bastante baixa 0,44 provavelmente essas duas aqui as taxas mais baixas correspondem a essa aplicação que diz aqui portátil ou veicular que são possibilidades da transmissora o emissor do sinal intencionalmente transmitir um sinal de alta resolução mas transmitir um outro em baixa resolução especificamente para ser utilizado numa televisão portátil dentro de um carro no celular tem muitos celulares que tem adequadificação também digital então a transmissora poderia transmitir o canal em alta resolução e mais baixa resolução dentro e é o dispositivo aquele que tem menos capacidade de exibição uma tela menor e menos capacidade de processamento também da informação vai utilizar aquele canal da versão portátil ou veicular que é uma versão mais baixa que já é transmitido um canal com resolução mais baixa mas mais simples então por todas essas questões aqui é que se consegue hoje em dia transmitir na mesma banda dos canais analógicos tanto mais informação e um conteúdo com uma qualidade perceptível muito maior e um conteúdo muito maior